Lembrando aqui, tá gente, só para poder ficar melhor aqui, acrescenta no seu material remuneração ou subsídio, tá bom? Acrescenta aí, remuneração ou subsídio, tá? Antes de eu voltar aqui para a nossa aula, eu vou fazer a diferenciação entre essas duas espécies aqui, tá? Vou apagar aqui para vocês. Vamos lá. O que o tio Geraldo gosta de fazer? Primeira coisa, você tem que entender o seguinte, né? Que o empregado público... O empregado... Público... Esse cara recebe o quê? Salário. Nos moldes da CLT. Acabou. Tá? Agora... O... Servidor público... E aqui eu já estou mencionando... Se eu falar servidor público, eu não preciso falar que é em sentido estrito, tá gente? Gente, esse carinha aqui, ó... Diferente... É diferente do empregado público, tá? Porque esse carinha aqui, ó... Ele pode receber... Subsídio... Ou ele pode receber... Remuneração. Qual é a diferença, Geraldo? Subsídio... Nada mais é do que uma... Parcela única. Parcela única. Subsídio é uma parcela única. Diferentemente do que acontece na remuneração. Por quê? A remuneração... Ela é o quê? A soma do vencimento... Tá? Deixa eu só dar um espaço aqui, que isso daqui é grande. Vem... Cimento... Mais... Vantagens. Tá? A remuneração... É o quê? Vencimento mais... Mais vantagens. Tá? Como assim, Geraldo? Vencimento. O vencimento, ele é a parte básica. Tá? E quem paga teu vencimento? É o... Ente federativo ao qual você pertencer. Tá? É o ente federativo ao qual você pertencer. Agora... As vantagens. Quem é que paga vantagem? É o órgão ao qual você pertence. E o que é vantagem, Geraldo? Eu até brinco, né? No recurso mnemônico. Vantagem... É o quê? É o cara ser gay. G-A-I. Vantagem... É o gay. São as... Gratificações... São os adicionais... E são as indenizações. Perfeito? São as gratificações, os adicionais e as indenizações. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. É comum os estatutos aí pelo Brasil afora, eles falam o que é gratificação, o que é adicional, de forma indistinta. Ou seja, tem coisas que tem aquela natureza de gratificação, mas que eles chamam de adicional. Tem coisas que tem natureza de adicional que chamam de gratificação. E vice-versa. Tá bom? Então, tem que ver o que está no estatuto daquele concurso que você está prestando para você matar isso daí. Agora, o que você tem que ficar atento? Falou em remuneração. Tio Geraldo, o que é a remuneração? Remuneração é o quê? Vencimento mais vantagens. Vencimento, parte básica. Quem paga? O ente federativo ao qual ele pertence. Você passou num concurso da Polícia Federal. Quem é que vai pagar teu vencimento? Ou melhor dizendo, lá na Polícia Federal você vai receber subsídio. Mas vamos lá. Você passou por um concurso a nível federal. Quem vai pagar seu vencimento? A União. Beleza? E quem é que vai pagar suas vantagens? O órgão ao qual você pertenceu. Aquele que você fez o concurso para passar. Entendeu? Agora, tem mais uma coisinha que a gente fala. Eu estou falando de maneira genérica. E a gente pode ter algumas especificidades em estatutos pelo Brasil afora. As indenizações, eu ainda tenho o quê? Subdivisão aqui dentro. A indenização, eu ainda subdivido ela em data. Ou seja, são as diárias. São as ajudas de custos. São os transportes. E auxílio moradia. Olha só. O que eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, meus amores? Vamos lá. Servidor público. Vem lá. Lá de cima. O servidor público. Show de bola. Esse carinha, ele pode receber remuneração ou subsídio. Tá? A remuneração é o vencimento, mas vantagens. Vencimento, parte básica. E mais o quê? As suas vantagens. Você já reparou que alguns servidores, quando entram em greve, eles querem incorporar alguma gratificação, alguma adicional? Por quê? Vou dar um exemplo. Última greve que a gente viu aí. Polícia Civil do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele recebe um vencimento de mil reais. Só que ele, por exemplo, ele tem um adicional de periculosidade de 230%. Então, quanto ele ganha aqui de adicional de periculosidade? Ele ganha 2.300 reais. Por quê? É de 230% em cima do vencimento, da parte básica. E ele tinha a chamada gratificação de delegacia legal, que era num valor de 850 reais. Mas vamos fazer cálculo redondo, porque eu não sou bom de conta. Era um valor de mil reais. Aí ganhava mais mil reais aqui. Então, faz as contas comigo. Ele ganhava mil, mais 2.300, mais mil dessa gratificação aqui. Então, dava 4.300. Esse é a remuneração dele. É lógico que não é esse valor, é um pouco mais alto, mas a gente está fazendo uma conta só para vocês entenderem. A partir do momento que faz uma greve para que aquela gratificação de delegacia legal, ela incorpore a um vencimento, o vencimento que um dia foi de mil reais, se eu incorporo aquela gratificação no vencimento, o vencimento deixa de ser mil e passa a ser dois mil. E aí o que acontece? O adicional de 230% que era calculado sobre mil, eu calculo ele sobre agora? Dois mil. Então, para quanto vai essa remuneração desse servidor? Ele ganha dois mil de parte básica e o adicional de periculosidade, 230%. Ele vai ganhar quanto, gente? 4.600 reais. Mais dois mil aqui foi para 6.600. 6.300. 6.600. Entendeu? Você entendeu agora? Era por isso que às vezes você vê algum movimento grevista dos servidores públicos solicitando para incorporar uma gratificação ao vencimento. Por que ele faz isso? Por quê? Ele tem vários adicionais e gratificações que são calculados em porcentagem em cima do vencimento, que é a parte básica. Então, quando eu agrego o valor ao vencimento, automaticamente eu tenho o quê? Uma maior amplitude daquele aumento. Perfeito? Essa é a dica aí que eu dei para vocês, só para vocês entenderem algumas coisas. Tá bom? Outra coisa. Quando a gente fala de remuneração e subsídio, ambos, eles devem obedecer a o quê, gente? Ao teto remuneratório. Perfeito? Ambos devem obedecer ao teto remuneratório. Se eu falei em subsídio, se eu falei em remuneração, tem que obedecer ao teto remuneratório. Tem que obedecer ao teto remuneratório. Aí, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Aqui já. Que o nosso estudo é isso aqui mesmo. Ao teto remuneratório. E aí, agora a gente vai fazer pequenas observações. Vamos lá. Quando eu falo em subsídio, é parte única. Por exemplo, um delegado da Polícia Federal, um juiz, quanto ele ganha de subsídio? R$ 24 mil. Um exemplo. R$ 25 mil. Beleza. Aí, auxílio isso... Gente, ele só ganha R$ 25 mil. Acabou. É uma parcela única. Ele não é fragmentado igual a remuneração. Está me entendendo? Não tem essa fragmentação. Tá? Agora, ué, Geraldo, eu vi uma reportagem aí na televisão. Eu escuto amigos dizendo que tem juiz ganhando R$ 100 mil por mês. Que tem ganhando R$ 200 mil. Geraldo, eu sei que um deputado estadual, ele ganha R$ 20 mil. Mas eu vejo que ele sai a R$ 300 mil para o Estado. Galera, o subsídio, eu não somo gratificação. Eu não posso somar adicional. A única coisa que pode ser agregada ao subsídio, a única coisa que eu posso somar a essa parcela única são as indenizações. Beleza? A única coisa que pode... Isso daí está lá na Constituição Federal. Tá bom? Dica que eu já dei para vocês. Leia do artigo 37 ao 41. Tá? A única coisa que podem ser somadas, agregadas ao subsídio, são as indenizações. Perfeito? Foi? Lembrando, sobre indenizações. Primeira coisa que você tem que saber. Sobre indenizações. Elas não são permanentes. Elas são o quê? Transitórias. Tá? Elas são transitórias. Elas não têm caráter permanente. Beleza? Foi? Outra coisa. As indenizações, elas não são computadas para aposentadoria. Beleza? E agora vem aquilo que mais traz vexame no poder público. Aquilo que mais envergonha a gente como brasileiro. As indenizações não são computadas para o teto remuneratório. Elas não são computadas para efeitos de teto remuneratório. Olha só. Então vamos com calma, Geraldo. Vai desde o início para a gente voltar aqui. Servidor público. ele pode receber subsídio ou remuneração. Subsídio é uma parcela única que eu não posso somar nem gratificação nem adicionais. Tanto o subsídio quanto a remuneração obrigatoriamente se submete ao teto remuneratório. Artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Contudo, embora o subsídio seja parcela única, a única coisa que eu posso somar a essa parcela única são as indenizações. a única coisa que pode agregar no subsídio é que ela tem caráter indenizatório. Beleza? Por quê? Elas não são computadas para a aposentadoria, elas são transitórias e elas também não são computadas para efeitos de teto remuneratório. Entendeu? Então, por exemplo, quanto ganha um juiz? Ah, o juiz ele ganha 25 mil reais. Aí quando ele tem, você acha que tem juiz para ocupar todas as varas? Não. Então, quando ele acumula uma vara porque não tem um juiz para trabalhar ou então quando ele está acumulando aquela vara porque o colega entrou de férias, ele recebe um dinheiro, ele recebe uma porcentagem por aquilo ali e aquilo ali entra a título de indenização. Então, não é computado para nenhum efeito. Não é computado para nada e ele recebe aquilo ali bonitinho e não é contado a título de teto remuneratório. Vamos dar um exemplo? Um deputado, deputado lá, deputado federal, ganha 25 mil reais, tá? Lembrando que esses valores que eu estou falando aqui, gente, são valores fictícios, tá? Só para vocês entenderem, mas são aproximados. 25 mil reais o subsídio de um deputado federal. Mas aí ele tem auxílio terno de 6 mil reais, auxílio engraxate de 3 mil reais, auxílio gabinete de 35 mil reais, auxílio combustível de 20 mil reais, auxílio isso, auxílio aquilo. Esses auxílios lá pelo estatuto dos deputados lá, que vai reger o cargo dele, é tudo o quê? Indenização. Se é tudo indenização, ele não o quê? É computado para o teto remuneratório. Então, por isso que eu falei que isso daí é vexatório, esse lance da indenização. Por quê? Na verdade, na verdade, o servidor público de pequeno, médio, forte, ele obedece o teto remuneratório. Agora, aquela galera, aquela nata que recebe as indenizações, que ultrapassa, que tem valores estratosféricos, essa galera aí acaba não obedecendo o teto remuneratório. Perfeito? Foi? Mas volta para cá. Então, subsídio, parcela única. Remuneração é o vencimento, mas vantagem, vencimento, parte básica. A gente fala parte básica porque algumas gratificações e vantagens, elas são contabilizadas em porcentagens em cima desse vencimento. Vencimento, quem paga é o ente federativo ao qual você pertencer. Se é a União, Estado, ou é o Distrito Federal, ou é o Município. Beleza? Agora, vantagem, vai ser o órgão ao qual você pertencer. Me dá um exemplo, você passou para o Detran do Rio de Janeiro, quem vai pagar a tua remuneração? Vamos lá. Vencimento, quem paga? O Estado do Rio de Janeiro. Suas vantagens, quem paga? O Detran, que é o órgão ao qual você pertencer. Quando eu falo órgão aqui, embora o Detran a gente saiba que é uma autarquia, isso daqui é órgão é de uma maneira bem genérica, tá bom, gente? Para vocês entenderem isso. E a vantagem? Gratificação adicional à indenização. Isso aqui é o básico, tá, gente? Agora, estatutos diversos, isso aqui eu me espelhei na Lei 8.112, mas eu tenho estatutos aí pelo Brasil afora que tem outros tipos de indenizações, que tem outras vantagens, enfim. A gente não vai entrar nessa celeuma específica. E as indenizações? Diárias, ajuda de custo, transportes, auxílio de moradias, beleza? Que eu posso ter outras nomenclaturas, outros tipos em estatutos diversos, mas eu optei por seguir os moldes da Lei Federal da 8.112 para trazer essa explicação para vocês. Lembrando que a indenização é a única parcela que eu posso adicionar ao subsídio e lembrando que as indenizações, elas têm caráter transitório, não são computadas para efeitos de cálculo de aposentadoria e elas também não são computadas para efeitos de teto remuneratório. Perfeito? Estamos juntos? Aperta o pause e copia que o Titio vai beber um gole d'água aqui. isso, para você nunca mais confundir. Nós já fizemos a principal distinção entre servidor público em sentido estrito, empregado público, depois eu fiz a diferença entre salário e remuneração e subsídio e depois eu aprofundei dentro de remuneração e subsídio, que é o que de fato cai na prova para vocês. Ele não vai cobrar nada sobre CLT, salário, a não ser que seu concurso seja um concurso para o TRT, mas isso daí vai ser perguntado lá dentro da matéria de direito do trabalho, processo do trabalho, tá bom? Que lá dentro vai ser cobrado a CLT e não dentro da parte do direito administrativo, que o que você tem que saber é a parte do subsídio da remuneração, tá bom? Estamos juntos, vou apagar aqui o quadro, tá? Vamos lá. Então, a gente aprendeu aqui, que os servidores públicos em sentido amplo eles se subdividem em servidores estatutários, que você já matou, em servidores, em empregados públicos e aqui, nesse que eu não trouxe ainda para vocês, que são os servidores temporários. O nome já diz temporário, tá? Se é temporário, ele tem natureza, ele tem características excepcionais, tá bom? Tem que ser uma coisa muito fora da regra para ser o temporário, entendeu? Vamos lá. Aqui, contratados por tempo determinado, sem a necessidade de concurso público para atender a necessidade temporária de excepcionar o interesse público e exercem função sem estarem vinculados a cargo ou emprego público. Ai, Geraldo, e agora? O que você faz comigo? Meu Deus do céu. Como é que funciona isso? E aí? Olha para cá. Vamos lá. Servidor. Servidor. Caraca, tá fraca essa caneta aqui. Vou botar a preta que vai ficar melhor. Servidor. Público. Sentido estrito. Empregado. Público. Temporário. Beleza? Ó. O servidor público em sentido estrito, esse cara ocupa esse cara ocupa o quê? Um cargo público e esse cargo tem o quê? Função. O empregado público, ele ocupa um emprego público e esse emprego público tem uma função. o tempo horário, ele só exerce função. Ele não tem cargo e nem emprego. Beleza? Então, vamos lá. Todo servidor público, todo cargo público exerce função pública? Sim. O emprego público tem função pública? Sim. Mas nem toda função ela será advinda de um cargo ou emprego. Olha aí, se pergunta isso na tua prova. Olha que pergunta difícil. E você vai matar. Por quê? Existe função que não é desempenhada por ocupante de cargo ou de emprego? Sim. Existe a função que é exercida pelo tempo horário. e o tempo horário é quando eu tenho um excepcional interesse público. Exemplo, gente. Vamos lá. Há um tempo atrás, aqui no Rio de Janeiro, a cidade de Teresópolis, ela foi assolada com fortes chuvas. E essas chuvas, elas provocaram deslizamentos de terra, desmoronamento, alagou. A gente teve muitas vítimas envolvidas, pessoas faleceram, pessoas precisando de tratamento de saúde. Galera, você acha que a cidade de Teresópolis, ela tinha a quantidade de enfermeiros e médicos suficientes? A quantidade de pessoal da limpeza suficiente para poder limpar a cidade? Ela tinha, o necrotério era grande o suficiente? Foi tão trágico que eles pegavam caminhões frigoríficos e botavam os corpos das pessoas lá dentro para poder tentar fazer com que eles não viessem entrar em decomposição porque não tinha mais lugar para botar. E aí, diante dessa situação excepcional, aí vai ter que abrir concurso público para contratar enfermeiro. Vai ter que abrir concurso público para contratar o pessoal da limpeza. Não, nesse caso não é um excepcional interesse público, não é uma situação totalmente anormal. Nesse caso, eu faço o quê? Contratação direta. Beleza? Faz a contratação direta que é um excepcional interesse público. Está bom? Foi? Não tive concurso público aqui, eu fiz uma contratação direta. Porém, eu tenho uma outra coisa que acontece que nem é tão emergencial assim, mas aí é excepcional. É o cara que trabalha, por exemplo, como recenseador do IBGE. Esse cara, ele só vai, só vou precisar dele de quatro em quatro anos. Aí já pensou, ele trabalha dois meses, vai ficar quatro anos parado? Não. Então, está vendo a excepcionalidade do interesse da administração nesse cara para poder ele fazer levantamentos lá do IBGE? Então, nesse caso, nesse caso, esse cara faz uma prova. E aí você já viu lá, concurso público para recenseador do IBGE. Está errado. Não pode falar assim, está errado. Por quê? Porque esse cara aqui não faz concurso público. o nome correto é processo seletivo simplificado. Foi? Vamos revisar. Servidor público. público, tá? Aqui eu já estou falando do servidor público efetivo, tá bom? Servidor público e no sentido estrito. Empregado público, esses dois carinhas aqui, eles fazem concurso público. eles fazem concurso público. Por quê? O servidor público ocupa cargo público efetivo e exerce uma função. O empregado público, ele ocupa um emprego efetivo e exerce uma função, submetem-se a um concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do certame. O temporário, ele não tem cargo, ele não tem função, perdão, ele não tem cargo, ele não tem emprego. Ele não tem vínculo com a administração pública. Ele é sem vínculo. Sem vínculo com a administração pública. Ele não tem vínculo por cargo ou por emprego. Ele só vai exercer uma função em situações de emergência excepcional contratação direta. Em situações excepcionais, que a administração venha fazer uma determinada escolha, ela faz uma provinha, faz, mas essa prova não é concurso público. Ela é chamada de processo seletivo simplificado. Perfeito? Então, servidor público efetivo, concurso público. Empregado público, concurso público. Temporário, processo seletivo simplificado. É a mesma merda. Vai chegar lá no dia, vai sentar na cadeira, vai ter fiscal de prova, vai fazer prova, mas não é concurso público. Por quê? Porque para aprovimento, de acordo da Constituição Federal, para aprovimento em cargo ou emprego público, tem que se submeter a concurso público de provas ou provas e títulos. Se esse cara, ele não tem vínculo com a administração por cargo ou emprego, e ele tão somente exerce função, e eu faço um processo seletivo, não é chamado de concurso público. É processo seletivo simplificado. Perfeito, galera? Estamos juntos nisso daí? Perfeito. Foi. Vamos lá, que o Titinho vai apagar aqui o quadro. Vou beber um gole d'água, aperto o pause aí, e você copia. Tá? Então, você não pode confundir aquilo que eu já falei para vocês. Eu vou trabalhar com um monte de informações que vocês já viram na vida de vocês. porém, agora a gente vai botar os pingos nos is. O que é o quê? Aonde entra cada um daqui? Por isso, que é imprescindível que você acompanhe com o teu material, que você sublinhe, anote as observações, e que você faça todos esses fluxograminhas aqui que o tio coloca no quadro, tá? Porque se você analisar, lá atrás, preste atenção comigo, quando ele falou aqui assim, agente público, se lembra? Agente público. Aí o agente público se subdividia em agente político, que o tio já explicou para vocês. Depois, servidor, público, em sentido amplo. e aí o servidor público em sentido amplo se subdivide em servidor em sentido estrito, empregado público e temporário. Está percebendo isso? Foi? Então, cada um a gente aprofunda nisso daqui, tá? Estamos juntos? Vou apagar aqui. A ideia é que você fique com isso daqui na ponta da língua, entendeu? Não vou dizer para você que é fácil, mas não é difícil, não é impossível, entendeu? É uma quantidade de informações que você vai ter que lembrar, óbvio, mas não vai dar mole com relação a isso daí, tá? Olha só. Então, só para a gente revisar aqui, servidores estatutários, sujeito ao regime estatutário, disposto em lei especial, tem que fazer concurso público, via de regra, e eles ocupam cargos públicos. Empregados públicos, regime seletista, ele faz concurso público e ele tem emprego público. Servidor temporário, contratado por tempo determinado, sem necessidade de concurso público, ele faz o quê? Se for uma situação emergencial, contratação direta, ou então faz o processo seletivo simplificado, mas tem que ter um o quê? Uma excepcional interesse nisso daí, tá? A Constituição, ela exige a adoção por parte de cada ente da federação de um só regime jurídico, que é o regime jurídico único, aplicável a todos os servidores integrantes de sua administração direta, autárquica e fundações públicas. Por isso que quando você vai estudar, geralmente pega algum edital, ele bota assim, RJU, regime jurídico único. É o quê? É a legislação daquele local que você está fazendo o concurso. Cuidado! Os servidores das empresas públicas, sociedade economia mista e fundações privadas, eles regem-se pelas legislações trabalhistas, tá bom? Eles não vão ser regidos pelas legislações, perdão, pela legislação dos servidores públicos. Não confundam isso. Tá bom? Vamos lá. No caso de empregados públicos, não podem os estados e municípios derrogar outras normas da legislação trabalhista. Aquilo que eu falei pra vocês. O Estado, o município, ele não pode modificar aquela norma trabalhista. Se é uma empresa pública municipal, uma empresa pública estadual, ele não pode chegar lá e modificar aquilo. Por quê? Porque é competência da União, isso está na Constituição Federal, no artigo 22, inciso 1. Já que não tem competência para legislar sobre o direito do trabalho, que é reservada privativamente à União, que são as competências da União, que está lá no artigo 22. perfeito? Então, o Estado, o município, eles podem derrogar, eles podem trabalhar sobre as normas dos seus servidores públicos estatutários? Podem. Beleza? Podem. Agora, dos seus empregados públicos, não, porque os mesmos se submetem à CLT e as normas de trabalho, as normas trabalhistas, elas são de competência privativa da União. Perfeito? aos servidores temporários, aplica-se o regime jurídico especial a ser disciplinado em lei de cada unidade da federação. É aquilo que eu falei para vocês, é o RET, tá? Regime especial de trabalho. Regime especial de trabalho, ou seja, é a lei daquela unidade que criou aquele cargo, é a lei daquela unidade, mais CLT, tá bom? Porque esse cara, ele não vai ser servidor público. Estamos juntos? Perfeito? Então, como a gente já estourou o nosso horário, na próxima aula, a gente começa falando dos militares, tá bom? Um beijo grande no seu coração, agradeço a sua presença até o final, porque para mim, é um sinal de respeito, a sua perseverança, ela vai ser presenteada com a sua aprovação. Acredite, o dia que você passar, você vai perceber que você não se esforçou nada, porque você vai colher os frutos, os louros, perfeito? Você vai ser o exemplo da tua família, dos teus amigos, e eu tenho fé absoluta nisso, tá bom? Então, nós não estamos juntos só aqui na sala de aula, nós estamos juntos até a sua posse. Se você tiver qualquer dúvida, me adiciona lá no Instagram, arroba prof.geraldoneto ou no Facebook geraldoneto, você me acha lá, manda mensagem, manda pergunta que eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima aula, meu querido e minha querida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.